Oi pessoal, pra quem não me conhece eu sou a Andressa Caroline e dessa vez eu vou ensinar pra vocês como fazer um vaso bem estiloso estilo farmhouse, que é um estilo que eu adoro, adoro decoração húdica, decoração farmhouse e pra fazer esse vaso eu vou utilizar a chalk paint e também vou usar esse pote aqui de plástico que na verdade é um pote de açaí por isso que ele tem essa parte aqui de baixo arredondada, mas não precisa ser exatamente esse, pode utilizar aquele pote de sorvete comum mesmo aqueles potes de margarina, algum pote que você tem aí na sua casa então já deixa muito like nesse vídeo, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho do lado e bora lá aprender? a primeira coisa que eu fiz antes de pintar esse pote foi lixar tudo usando uma lixa fina de acabamento porque assim o brilho vai sair e a tinta vai aderir melhor depois de lixar muito bem, eu pintei usando a chalk paint na cor branco eu pintei usando uma esponjinha dando batidinhas pra não ficar as marcas das cerdas do pincel mas se preferir pode pintar a primeira de mão usando um pincel e a segunda usando um rolinho pra retirar essas marcas nesses cantinhos onde a esponja não alcançava, eu usei um pincel fino pra auxiliar eu optei por não cortar essa bordinha de cima do pote porque eu queria que ele ficasse mais flústico ainda mas se você quiser pode cortar que eu acho que o resultado fica mais legal ainda pintei também o fundo e na parte de dentro eu resolvi pintar apenas a bordinha em cima pra não ficar aparecendo essa cor escura quando o vaso já estiver pronto com as plantinhas preenchi os cantinhos usando um pincel fino, esperei secar bem, dei uma segunda de mão de tinta e ficou assim pra fazer uns detalhes eu usei a chalk paint na cor preto molhei o pincel na tinta, esfreguei no papel pra retirar todo o excesso dela e fui passando no pote apenas usando os resquícios da tinta que ficaram no pincel assim o nosso vaso vai ficar com aquele efeito parecendo que é um vaso velho e antigo deixei as bordinhas mais fortes e ficou assim depois usei o metal colors na cor prata pra deixar o nosso vaso um pouco prateado e aí eu fiz o mesmo processo, tirei todo o excesso da tinta passando no papel e aí fui pintando usando apenas os resquícios da tinta e ficou assim, depois eu peguei o molde que vai estar disponível no link aqui abaixo do vídeo na caixa de informações e risquei toda a parte de trás das palavras usando um lápis esse aí já estava riscado porque eu já tinha usado em outra ideia antes mas aí risquei novamente por cima prendi no potinho deixando centralizado e fui contornando tudo usando um lápis e é bom também apertar um pouquinho mais o lápis porque assim a palavra vai ser transferida pro objeto e vai dar pra ver direitinho e quando retirar o papel vai ficar assim, tá vendo como dá pra ver certinho tudo que a gente escreveu? e pra contornar eu usei um marcador permanente preto pra dar um charme no nosso vaso e ele ficar mais bonito eu esquentei a ponta de um prego segurando com o alicate e fui fazendo dois furos em cada lado do vaso pra colocar uma alça e aí ele vai derretendo o pote e aí é só você fazer o furo do tamanho que você quiser eu fiz assim, mas se você tiver um ferro de solda é melhor ainda cortei um pedaço de corda de sisal, passei por dentro dos furinhos e colei essas pontinhas com a cola quente viradas pra baixo fiz o mesmo do outro lado e o nosso vaso já ficou pronto é uma ótima ideia pra reaproveitar aquele pote que iria pro lixo e decorar a casa também eu coloquei plantinhas artificiais, mas se você quiser colocar plantas de verdade é só fazer furos no fundo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu já quero ver vocês me contando aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa ideia e o que vocês querem que eu ensine aqui na próxima vez aí dá uma passadinha também lá no meu canal que é o canal Dressa Caroline pra ver as outras ideias que eu já ensinei e aproveita pra me acompanhar lá também eu vou ficando por aqui, um beijão pra vocês e fui! tchau, até a próxima!